O irmão é tido desde o começo, desde a hora que encontraram o corpo do rapaz caído no meio da rua, ele é tido como o principal suspeito de um assassinato registrado em Biporã. E ontem ele se apresentou na delegacia para contar a sua versão sobre o que aconteceu. Doutor, o principal suspeito deste homicídio se apresentou para a Polícia Civil. É, no dia de hoje, aqui em Londrina, né, eu estou na cidade de Flagrantes, acabou que ele procurando na delegacia, junto ao advogado, e a gente combinou para que ele se apresentasse aqui para prestar depoimento, ser interrogado sobre os fatos. Segundo o relato dele, o irmão dele, que é a vítima do crime, que teria morrido com um golpe de facão, ele teria chegado até a residência, já tinha tido discussões com o irmão dele, e no dia dos fatos, houve uma calorada discussão, esse irmão teria avançado para cima dele, segundo ele, ele teria entrado em vias de fato, entrado em luta corporal com o irmão, e para se defender, ele acabou localizando um facão, e teria golpeado o irmão que veio a óbito no local. É uma versão que ele apresentou, né, a motivação do crime teria sido porque, segundo o relato dele, o irmão vinha chateado, porque ele não estava ajudando ele financeiramente, e ele vinha deixando de falar com o irmão por causa de alguns problemas que ele teria com o pai e com a mãe deles, né, e acabaram aqui discutindo, devido a esses fatos, a discussão se acalorou e ocorreu esse crime. Segundo o relato dele, alguma testemunha que pode corroborar para ver a cidade desse fato? É, segundo ele, os pais teriam presenciado os fatos, sabiam da dificuldade do irmão dele, né, que já teria seis passagens, né, pela delegacia, seria uma pessoa que, inclusive, segundo ele relatou, é violenta, né, e que vem sendo investigado, né. Durante essa semana, a gente deve colher outros depoimentos ali que vão tentar esclarecer aí a polícia, ajudar a polícia a esclarecer os fatos, se houve realmente homicídio ou se foi uma situação de legítima defesa. Os próprios pais que estariam num local em que tudo aconteceu, podem ser ouvidos? É, eles podem ser ouvidos, né, também tem outras pessoas ali, vizinhos, que podem prestar esclarecimentos à polícia e ajudar a entender melhor qual o motivo do crime, né, se é esse mesmo que vem sendo narrado pelo investigado e também se houve, como eu te falei, uma situação de homicídio. Doutor, esse irmão que se apresentou, ele teria alguma passagem já pela polícia? Ele teria uma passagem, né, por desacato, né, ele já teria respondido um processo criminal por desacato, mas, como eu te falei, as investigações seguem, né, para que a gente possa esclarecer melhores fatos.